Música Fala galera, Toguro na área Eu vim aqui pra falar do assunto que tá rodando na internet Algumas pessoas estão compartilhando Saiu no canal de um amigo meu do Moralha Onde ele cita alguma coisa que cada integrante da mansão Naromba Tem que dar 30% do que ganha Pro Toguro Eu queria deixar bem claro de onde surgiu esse assunto Como surgiu A minha opinião E eu queria que você deixasse a opinião de vocês Bom, a mansão Naromba foi criada de uma ideia minha De uma ideologia minha A mansão Naromba foi totalmente financiada por mim Eu não tô falando isso pra me achar Eu tô aqui com um vídeo bem informativo Então todo o gasto de construção foi meu A gente já tinha esse terreno aqui São casas de aluguel, sabe? Eu construí em cima Sempre foi um sonho meu construir em cima Tive muitos problemas Até então esses dias eu consegui reverter com meu pai Mas ontem e hoje voltou a ter problemas Então não é o caso Mas foi totalmente injetado o dinheiro meu Não teve dinheiro do meu pai Os dinheiros dos patrocinadores Mesmo sem a mansão Naromba Não aumentou Então o dinheiro que tá aqui é dos meus patrocínios Só que é eu que tô investindo Ninguém colocou dinheiro em mim A mais falando Não, isso aqui é pra mansão Maromba Então com o sem Maromba Meu salário seria o mesmo O que realmente aumentou Foi as minhas liderizações O meu hype Então Mas foi estratégia minha E até hoje Todos os gastos da mansão Maromba Eu que pago Água Luz Comida Suplemento Pré-treino Colab Todo hambúrguer Pizza que vem Sempre é relacionado A solar da mansão Maromba Do Toguro Então Todo mundo tem Um arrasta pra cima E acaba divulgando E acaba tendo pizza Comida E entre outros benefícios Como unha Bronze Academias de graça Suplementos que a galera ganha Benefícios N coisas E meu advogado Veio aqui numa reunião comigo Duas vezes E em uma das gravações Ele Não sei se ele citou Gravou Não sei se foi gravado isso Mas ele citou Toguro Eu acredito A opinião do meu advogado Que você tem que ganhar Em cima das pessoas Não ganhar Você tem todo um gasto A pessoa vem no zero Sai daqui com 200 mil seguidores Ainda corre risco De sair falando mal Pelo fato que você não consegue Ganhar todo mundo Entre outras coisas Então vamos fazer o contrato E uma das cláusulas do contrato É todo o patrocínio Ou toda a parceria que vier Depois que a pessoa entrou na mansão Depois que assinou o contrato Faz parte Para ajudar a casa E investir no conteúdo E eu não aceitei Falei Ah mano Por enquanto não Vou finalizar a minha mansão Depois que a gente acabar A gente pode Iniciar o contrato Então nenhuma das pessoas Que estão na mansão Estão com o contrato Até hoje Eu não tive problemas Tive um ou dois problemas Mas discussão interna Onde por enquanto Não tive problema De ir para o judicial Mas eu tenho advogado Então o advogado Está 100% em prol Aí do canal 100% em prol Do Toguro Para qualquer ação judicial Que eu venha a sofrer Ou que eu precisa fazer Então esses 30% Aí surgiu do meu advogado Eu queria que vocês Deixassem na opinião Se é válido Sabe Se vale a pena Se é É legal Sabe A pessoa tipo Fechou uma parceria de mil 300 reais Fica para a mansão Para pagar luz Água Gastos Construção Investimento da academia Está vindo mais ou menos 2 mil reais de luz Por mês E mil reais de água 3 mil reais por mês De gasto De água e luz Fora a internet Tem uma internet aqui 2, 3 Então Uns 500 reais de internet Comida Água Luz Banheiro Tudo o que é E eu sou assim Quebrou o cadeiro Eu vou lá e compro Dificilmente Alguém Quebra alguma coisa E vai lá e reconstrói Televisão Todos os móveis Tudo Foi eu que investi Então eu não estou aqui Para me achar Ou jogar na cara de ninguém O intuito O sonho é meu O projeto é meu Então eu que tenho que investir Realmente Então eu não fico cobrando Ninguém que está aqui Sabe Mas A gente espera um pouquinho De proatividade Ou de Boa Ajuda Mas até então não cobra Porque é um trabalho meu A gente Se ganha Com a imagem das pessoas Também No canal Sai no hype Só que as pessoas A maioria Ou a grande parte da maioria Chega com mil Dois mil seguidores Três mil Sai com cem Duzentos Trezentos Quatrocentos mil E por aí vai Sai patrocinada E até então Então a gente Nunca teve o retorno Disso né E eu queria deixar Uma opinião de vocês Se é válido A gente ter um contrato Toda pessoa que realmente Sair Quiser ficar A gente ter Esses trinta por cento De um ano Ah é um ano Que você ficar Mesmo você não sendo Presente com a casa Você ganhou com a imagem Ganhou o hype Você vai ter que deixar Esses trinta por cento Eu afirmo que Esses contratos São normais Em todo Quanto é Empresa Seja de Marketing Seja de Futebol Seja de Sabe Qualquer contrato Existe esses trinta por cento Então É É normal Né Eu vi alguns comentários Falando Pô Toguro quer ganhar Em cima das pessoas Pô Toguro só avisa Dinheiro Pô Toguro é Capitalista Tal 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 Né Então eu vou Falar minha opinião Né Eu vejo Que muitas pessoas Que passaram Pela minha vida É Sempre Saem positivamente Sabe Essa é a intenção nossa Sabe Graças a Deus Deus deu Deus deu nosso canal Deu nossa casa E a gente tá indo bem Né Então Eu ainda não sei Se é válido Esses trinta por cento Porque eu ainda não acabei A mansão maromba É um protótipo ainda Ainda falta a gente terminar A Academia Né Mas eu acredito Que eu queria ter Essa oportunidade Quando eu comecei Sabe Alguém acreditando No meu trabalho No meu trabalho E eu pagaria Trinta por cento Do que eu ganhasse Se Me ajudasse Na minha imagem Como Na época Eu mandei Eu nunca fui De pedir ajuda Eu sempre mandei Mensagem Pra pessoas Ô Conta você Quanto você quer Pra eu gravar um vídeo Com você Eu lembro que Uma das pessoas Que eu mandei mensagem Há uns Alguns anos atrás Foi o Zóio Sabe Então Eu nunca falei Isso em vídeo Mas Eu nunca pedi A ajuda do Zóio Mas eu já mandei Mensagem pra ele Falando Ô Zóio Quanto você quer Pra divulgar O meu site Divulgar a minha imagem Você acaba divulgando Eu tinha meu sitezinho Quanto você quer Pra divulgar E Ele não aceitou Tipo Falava Ah é tanto Mas aí Sabe Quando a pessoa Tá em alta É É muita coisa Acontecendo na vida Dela Sabe Então Acredito que Não é que ele não Deu valor Mas o tempo dele Não Não valeria O que Parece que na época Era dois mil reais Um vídeo E eu pagaria numa boa Sabe Então Mas acabou que não rolando E eu Insisti algumas vezes Óbvio Pra ele me divulgar Mas nunca foi De graça Sempre foi eu pagando Sabe Né Então O Zóio foi uma das pessoas Teve uma época Que eu mandei pra Eu acho Que eu mandei Pro Danilo Snyder Na época também O Mítico Não lembro se eu mandei Pro Mítico Mas o pessoal Que tava no hype Sabe Mas Acabou não dando certo Acho que eles nem Visualizaram a mensagem Então eu pagaria 30% tranquilo Se alguém me desse A oportunidade Então A Mansão Maromba É uma grande oportunidade A Mansão Maromba É um Tá em evidência Não sou eu Que eu tô falando Recebo diversas mensagens Aí de influenciadores Que Elogiam Eu recebo diversas mensagens De patrocinadores Que elogiam Eu tô recebendo Diversas mensagens De público Também elogiando Então Eu queria deixar bem claro Que essa ideia Dos 30% Não veio de mim Veio do meu advogado Porque ele falou Nada mais justo Ele é um cara Que lida com contratos De patrocinados De patrocinadores Inclusive Tem uma empresa Que cuida da imagem Aí de influenciadores Onde as pessoas Vão atrás De patrocínio Cada patrocínio Que eles fecham Eles tem 20% Do que eles ganham E eles não ajudam A ganhar mais seguidores Sabe Então eu queria Deixar a opinião De vocês aí Um espaço Pra vocês opinarem Pô é válido Pô é legal Tá 30% É pouco É muito Eu acharia válido 10% Então se a pessoa Fechasse mil reais 100% Era da casa Né 100% Poderia Toguro Virar um empresário De influenciadores Pô 30% é muito É pouco Vamos pensar Do que você Não tem nada Né Toguro Virar um potencial Eu vejo Não vou parar de passar Falei Terceira pessoa Que a galera não curte Então eu vejo Um potencial E você Eu invisto Meu tempo Minha casa Tudo que eu corri atrás Pra chegar hoje Então foram 10 anos De correria E você mora aqui Mora 3 meses Não paga água Luz Aluguel Comida Nada Você simplesmente Sai no meu canal Sai no canal Da mansão E você cria o seu canal Faz um trabalho legal E acaba tendo uma repercussão Sai daqui com 300 mil seguidores Ganhando dinheiro Então Eu Eu particularmente Acho válido Né Não sei se é 30% Se 50 Meio a meio Né Tem A galera do funk Tá A galera Parece que é meio a meio Sabe Então se você tem um potencial Sabe falar Sabe cantar E alguém te pega Pra Eu sou seu empresário É meio a meio Então tudo que você ganhar De lucro De show De mídia social É meio a meio Pra casa Né Pro empresário E meio a meio Pra você Então Eu nunca visei Esse tipo de empreendimento Então possivelmente A mansão maromba Pode se transformar Em um empreendimento Né Porque A gente tem Um gasto Muito gasto Aqui sabe Então é desde Já falei os gastos Né Suplemento VIP Água luz Água telefone Transporte Uber Então E a opinião de vocês Sabe Aqui Muitas vezes você fala Pô eu deixo a opinião De Toguri E você não toma providência Eu tomo providência Relaxa Que eu vejo sempre Os comentários Só que tem o meu lado Também Tem o meu querer Né Então É sempre Eu pondero O que vocês querem Mas o que eu quero também Né Eu julgo muito Às vezes você julga muito 20 minutos de um vídeo Onde tem 24 horas De De vivência Então eu priorizo muito Minha vivência Sabe Às vezes a gente passa no vídeo Sem querer Uma realidade Mas é outra A gente tem sempre Eu tento sempre passar A verdade A realidade Para vocês Até porque eu não tenho cortes Então Não tem edição Não tem o editor Eu gravo todos os meus vídeos Eu edito todos os meus vídeos Então não tem manipulação De terceiros De empresa Não Tudo sou eu Então eu queria que deixasse a opinião de vocês É válido? Sim Não Não vale a pena Pô eu pagaria? Não Existem casos De pessoas que Querem pagar Para estar na mansão Pô Toguro Eu sou um influenciador Eu tenho 10 mil reais Eu quero passar Duas semanas aí Você Aceita? Eu queria deixar a opinião de vocês É válido esse espaço Para a gente vender Uma semana Duas semanas de pessoas Para a gente trabalhar A imagem da pessoa Eu acho super válido Sabe? Porque aqui é uma escola Escola de Toguros Como citaram E não é sorte Eu vejo alguém falando Pô Toguro Fala de marketing Babó Só fala asneira E é sorte E só acertou na veia Não mano Trabalha pra caralho Eu vejo que eu sou um cara diferenciado Porque os influenciadores Que eu tenho amizade Ninguém faz o trabalho que eu faço Ninguém veste a camisa que eu faço E ninguém trabalha até 4 e meia da manhã Todos os dias Então hoje não é um dia diferente Hoje é um dia normal pra mim 4 horas da manhã Não é um domingo São 4 vídeos por dia no meu canal 4 vídeos por dia no canal da Love Funk TV Que é meu E a gente está ajudando a Love Funk na imagem Um vídeo por dia no canal da Ibtv Um vídeo por dia no canal da Growth A gente ajuda na Pharmaforma Power Suplementos Então o trabalho que a gente é na Head Fit Na Gassi Então o trabalho que a gente faz É realmente diferenciado Além disso eu tenho que cuidar da minha casa Cuidar dos meus bens Cuidar da mansão Tem vídeo no canal da mansão Cobro todos os integrantes de canal Então eu me acho diferenciado E não me vejo na sorte Tá brother Você que fala aqui Sorte Que é isso que é aquilo Que eu só falo asneira Mas É A gente Tá Estamos construindo Sinalizando uma mansão Em pena Em pandemia Onde pessoas estão fechando negócios E eu estou criando negócios Em nenhum momento Eu falei Puta vai dar ruim não No momento de crise Que a gente nasce a oportunidade É o momento com mais que eu estou trabalhando E me envolvi no funk Trabalhando Redrobado Triplicado Quinto implicado Porque eu sei onde eu quero chegar E eu quero montar Outro empreendimento Que vai pra outro E eu não quero parar Se você ainda não é inscrito No meu Telegram Primeiro link aí da descrição Tá na descrição Já somos 50 mil pessoas É oportunidade de você ver um outro Toguro lá Queria que você deixasse a opinião Sobre esse vídeo E eu não tenho pauta Então muitas vezes eu estou falando Falando Já repeti Mas Eu nunca tive pauta O meu canal é diferenciado Porque eu pego a câmera E falo o que eu estou sentindo No momento E o meu Telegram É a mesma coisa Então Tamo junto Fideliza no like Se você curtiu Fideliza no like Se você acompanha o canal Deixa a sua crítica construtiva Negativa Esse é o momento De você se expressar Sobre esse assunto Tamo junto Fideliza